Salve rapaziada, voltamos aí com a continuação do nosso detonado de The Last of Us É, esse jogaço aqui, mano, esse jogo aqui é incrível, sem palavras pra descrever Eu recomendo muito que você jogue esse game aqui, galera, sinceramente Porque, sinceramente, gráfico, assim, a dinâmica do jogo é fantástica, mano Então, galera, vou pedir a vocês que não forem inscritos no canal, como sempre eu falo, né, galera Que se inscrevam no canal e ativem o sininho, beleza? Se você já é inscrito, não esqueça de dar aquela ativada no sininho e conferir a playlist do canal Pra saber o que há de novo no canal sempre, beleza? E eu vou pedir também que deixem o joinha no vídeo e no final do vídeo comentem Vamos lá, vamos continuar aqui Vídeo hashtag 17, vamos que vamos, que não... Caramba, tem gente aqui Caramba, tem nego aqui Caramba, tem jeito Não teve jeito, eu tive que atirar nele, mano Dos dois colados, mano Ó, arranquei o braço dele, mano Caramba, com um tio de 12 Não teve jeito, galera Eu queria... Vocês sabem que eu sempre procuro matar no stealth, né O stealth, pra quem não sabe, é aquela morte invisível, né Morte ninja Só que não teve jeito, mano Eu voltava e eles iam pegar, não adianta Entendeu? Eles iam descer as casas Eu tava cercado, mano Não teria como eu... Eu não queria matar assim Na verdade, eu queria matar eles Mas não dessa maneira Não dessa maneira assim, né Desperdiçando bala Que esses caras nem uma bala vale a pena desperdiçar Mas tudo bem Deixa eu ver aqui Tem que usar essa arma aqui Sempre é bom deixar na arma que tá com mais quantidade O arco fecha, mas o arco fecha é muito lento, mano O problema é esse Vamos lá Vamos dar uma procurada em alguma coisa aqui Pô, desperdicei dois tiros de doze, mano Sinceramente, isso não me agradou, maluco De jeito nenhum O que é ele? Ah, tá vindo Caraca, que azar Acabei de falar com a equipe do Leste Eles não viram nada É, eles estão passando por essa área agora E sabe, talvez um pouco Eu espero que o que tudo isso trabalha Que merda, mano Cara, tem muitos soldados aqui, velho Mano, essa hashtag 17 vai ficar Vai ficar meio complicado Bem ali Caramba, ele, valeu Eu tenho que criar algumas armadilhas aqui Calma, ele, relaxa Por enquanto, eu não fui visto Isso é bom, né Eu vou ter que matar um por um, mano Cara, tem muito maluco, mano Porra, tem muito maluco Sem nem por onde começar, mano Pai, 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 pai Pai, pai, pai Pai, pai Pai Que bosta, mano O bagulho tá tenso Porra, tem uns caras lá em cima ainda, mano Porra, as duas moças vão ficar namorando aí Tem que atravessar e pegar por trás, mano Não tem jeito Caraca, tem um cara ali, mano É tenso Que merda, você viu isso? Pô, o cara me viu, mano Que desgraçado, mano Olha lá, ele vai vir conferir, ó Acho que é uma boa hora pra usar o arco, mano Que desgraçado, mano Merda Caraca Errei, mano Que bosta Que foda, mano O arco tá muito instável Apareça, seu covarde O arco tá muito instável O arco tá muito instável Ai, caralho Ai, caralho Quase que eu bati na armadilha Você não pode se esconder pra sempre Merda Nossa, mano Pelo amor de Deus Foda, mano Tchau Tchau Tem jeito, mano Porra, não tem jeito É que um vacilo Vacilo, mano Dá Porra O jogo é realista, né, cara Porra O jogo é realista, mano Tem mais umzinho ali Os caras Os caras Quando tão parados Tu não consegue escutar eles Só se vocês quiserem Algum Algum barulho Eu acho que não dá pra escutar Boa Fui bem Bosta Cadê minha flecha A flecha Ah, não Tá aqui Peguei Às vezes Dá pra recuperar a flecha Entendeu Às vezes Não é sempre Também, não Vou matar Todo mundo, mano Eu sou foda Aqui é meio Cadê os caras Tão lá em cima Me viu Desgraçado Poxa Sai daí, boneco Boneco preso Bora, mano Mete a cara aí Tá saindo Tá saindo Tá saindo Onde você tá? Ah, filha da polícia Tá cobrou um tofe Tá, me deixou na alma Filha da mãe Vamos conferir no prédio Vou mandar um pra um saco de tiro de sniper Toma Toma Vocês não gostam de tacar molotovzinho Essa foi por pouco Bora, sua filha da mãe Ir aos limites do universo e voltar Preservar e sobreviver Como é que é? Savage Starlight Essa história em quadrinho que eu tava lendo É o que diz o herói depois de uma grande batalha Resistir e sobreviver Ok Ok.